Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Prévia de Atlético e Palmeiras, um jogo que nesse momento parece muito desequilibrado, né? Já que o Palmeiras chega nessa empolgação depois de ter derrotado o líder Botafogo e entrado de vez nessa briga pelo título brasileiro. Mas quando se fala de Atlético e Palmeiras, eu peço desculpas, mas minha mente vai para 2022, minha mente vai para um confronto que foi semifinal de Libertadores e minha mente vai para um confronto onde o atacante Pablo foi fundamental. Eu tive o privilégio de estar no Allianz Parque naquele jogo, um jogo que eu nunca vou esquecer, eu tenho uma memória fotográfica, uma memória mental de até hoje aquela bola do Teranis passando pelo Everton e acabando entrando ali no gol, um gol que nos leva para a final, um confronto contra o atual bicampeão da Libertadores naquele momento, jogo muito difícil contra o Palmeiras, a gente sai perdendo de 2 a 0, a gente acaba empatando o jogo e a gente acaba empatando o jogo graças a um personagem específico. A gente acaba empatando o jogo graças a um personagem que entra, muda o roteiro do jogo, faz um gol, dá uma assistência e a gente está falando hoje do atacante titular do Atlético, já que a gente não tem o Vitor Roque. Com certeza, se o Vitor Roque tivesse à disposição do técnico Wesley Carvalho, a conversa seria mais ou menos, vamos falar de Hendrick, vamos falar de Vitor Roque, mas eu quero falar sobre esse grande jogo do Pablo, esse grande momento do Pablo e como o Pablo... O Atlético nesse confronto de Campeonato Brasileiro que vai acontecer na Arena Barueri, como foi naquele confronto de Libertadores, um confronto histórico, um dos jogos mais importantes da história do Clube Atlético Paranaense, não é por menos que o Pablo é um dos grandes ídolos da história do clube, está se aproximando de entrar numa lista gigante, que são os maiores artilheiros da história do clube, e, óbvio, um cara campeão, um líder, um cara com muito respeito, um cara que abriu mão de muita coisa para estar aqui. Existe até a conversa, né, renova ou não renova com o Pablo. Deixa esse comentário aqui, cara, eu queria entender, porque na minha avaliação acho que tem mais gente acreditando que não se deve renovar com o Pablo do que se deve renovar com o Pablo. Vou pedir seu like, vou pedir para você se inscrever no canal e agora a gente vai começar essa parte de análise, né, porque, primeiro de tudo, eu trouxe o mapa de calor do Pablo no campeonato brasileiro para a gente entender um pouquinho das características do jogador. Hoje o Pablo vem sendo o seu trovante, né, como eu falei, com a ausência do Vitor Roque, é natural que o Pablo assuma essa responsabilidade, é natural que o Pablo, ele esteja numa posição onde... Eu não sei nem se é a posição que ele se sente mais confortável, mas ele é o cara mais experiente, ele é o cara mais pronto para substituir o Vitor Roque e ninguém tem dúvida disso. Mas dá para perceber muito a partir desse mapa de calor como o Pablo, durante o campeonato brasileiro, ele se posicionou muitas vezes como meia pelo lado esquerdo, ele se posicionou muitas vezes como um jogador de construção mesmo, um cara que sai da área para construir. Se você me falar que esse mapa de calor não era de um atacante e sim de um meia pelo lado esquerdo, de uma rascaeta da vida, eu super acreditaria. O Pablo é muito voluntarioso nesse sentido, né? Acho que até para se sentir muito à vontade fora da área, é um Pablo que não se incomoda de pressionar, de marcar, de sair dessa referência para gerar ali algumas vantagens e a gente vai falar um pouco dessas vantagens. Mas repetindo esse mapa de calor do Pablo no atual campeonato brasileiro. Agora eu trago o mapa de calor do Pablo nesse confronto contra o Palmeiras, porque eu acho que é um posicionamento muito parecido que o Pablo possa vir a ter, que eu acho que pode gerar problemas para esse Palmeiras. E é engraçado, né? Falando da perspectiva completa do Pablo, a gente fala de um jogador que... A torcida do Atlético, ela tem suas questões, mas tem uma torcida que tem mais implicância ainda com o Pablo que a torcida do São Paulo, porque um ano antes o Pablo perde um gol absurdo também numa disputa de Libertadores, Palmeiras e São Paulo, e a torcida do São Paulo ficou se mordendo, né? Porque com a camisa do Atlético o Pablo decide, com a camisa do São Paulo o Pablo acaba falhando. Mas no jogo contra o Palmeiras mesmo, na Libertadores, fica muito claro que o Pablo entra ali para ser um meia, para ser um cara na entrelinha. Tem ali o preenchimento na pequena área, foi um cara que até marcou um gol na pequena área, mas o Pablo é muito esse cara, que ele tem muita tranquilidade para sair da área, porque se você me perguntar qual a principal característica ou a principal qualidade do Pablo, eu não vou falar finalização, não vou falar, assim, características de centroavante, eu vou falar inteligência em lances específicos para ele encontrar caminhos mais fáceis para chegar ao adversário, para chegar no momento de assistência. Mas para isso é importante a gente entender esse mecanismo, tanto de um Pablo que tem essa capacidade de preencher a área, como a gente vê nesse meio campo, nesse mapa de calor, como a gente vê aqui também nesse mapa de calor, mas também um Pablo que tem muita, muita, muita liberdade e capacidade de sair da área. Eu vou trazer alguns lances, lances cruciais das participações e gol do Pablo contra o Palmeiras naquele jogo da Libertadores para a gente ver um pouquinho sobre essa inteligência do Pablo e como o Pablo foi importante, porque a partir do momento que você tem uma bola saindo ali da área do Atlético, porque a bola estava toda a área do Atlético, acontecem os passos para trás até a bola chegar no pé do Fernandinho, o que acontece nesse lance que é muito curioso e acaba credenciando o momento da finalização. O Gustavo Gomes, ele sai da área para tentar se posicionar numa situação onde ele possa bloquear o passe do Fernandinho e o Pablo não. O Pablo, ele fica até numa certa distância do Gustavo Gomes, sabendo que essa bola, ela podia entrar nessa zona mais próxima do Everton. Então, foi muito inteligente do Pablo também não sair correndo junto com o Gomes para se apresentar para jogar, esperar a jogada acontecer, porque essa distância vai ser fundamental para no momento de finalização, o Pablo está melhor posicionado que o Gomes. Porque a partir do momento que o Gomes está muito à frente, ele tem que correr muito, ele passa da bola e o Pablo está na condição de empurrar a bola para dentro do gol depois da assistência ali do Vitor Roth. Então, acaba sendo um lance bem interessante, cara. Acaba sendo um lance bem interessante de pílim de atacante, cara. É o famoso gato, né? Vai, não vai? Tenta enganar o zagueiro. Tenta criar uma situação ali para dificultar a vida do zagueiro. E outro lance que eu trago é o Goto Terence. Para quem não tinha percebido ainda, o Goto Terence contra o Palmeiras é um lance onde o Pablo, ele atrai dois marcadores da equipe do Palmeiras para deixar o Terence livre. Então, é mais um lance de inteligência, só que agora é uma mudança de perspectiva. É um Pablo agora fora da área. Então, essas duas versões do Pablo, que é o Pablo centroavante, mas também esse Pablo construtor, esse Pablo mais meio, esse Pablo que chega para ajudar o time até o tempo nativos, eu acho que vai ser muito importante. Porque eu vejo o Atlético que busquei até a bola contra o Palmeiras. Diferente até desse jogo, que a gente só passa a ter a bola em um momento de desespero, eu acho que se o Atlético não tiver a bola contra o Palmeiras, o Atlético vai sofrer. Porque o Atlético não consegue se defender de maneira segura ao ponto de segurar esse Palmeiras que vem extremamente empolgado. Então, para mim, a principal estratégia é segurar a bola. E não adianta o Pablo ficar isolado lá entre os zagueiros do Palmeiras, mesmo não tendo Gustavo Gomes, mesmo não tendo Murilo. A melhor situação ali para o Pablo, qual é? A melhor situação para o Pablo é sair, ajudar a construir, gerar vantagem numérica nas zonas das jogadas e acompanhar as jogadas para, obviamente, ele também estar no momento de finalização. Para ele também estar no momento onde ele possa finalizar as jogadas, completar as jogadas e, quem sabe, marcar mais um gol aí contra a equipe do Palmeiras. Mas eu acho que esse perfil do Pablo de ser dois atacantes em um, em algum momento um nove que vira um camisa dez, eu acho que vai nos ajudar muito nesse jogo. Já nos ajudou em um dos maiores jogos da nossa história. E, se Deus quiser, nos recoloca de maneira consistente nessa briga aí para a Libertadores, porque o Atlético precisa muito desse resultado quanto o Palmeiras. se esse resultado não vier, eu não sei o que vai ser dos planos do Atlético nessa reta final do Campeonato Brasil. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.